Olá pessoal, nós estamos hoje aqui na Feira do Produtor Rural no município de Caçador, espaço que foi recém revitalizado e hoje nós temos um desafio que a Angélica vai falar pra gente. Oi Angélica! Oi Murilo, é isso aí, hoje nós temos 30 reais pra gastar aqui na feirinha. Nós vamos conversar com os produtores, com os clientes, saber sobre essas melhorias e lógico, ver com quantas sacolas a gente vai sair daqui usando esses 30 reais. Bora lá então! Já na primeira barraquinha eu cheguei pedindo desconto. Quanto é que tá o grosso ali? É 4 reais o pacotinho. Não tem um descontinho pra nós aí? Não dá de fazer uns 3,50. 3,50? 3 reais eu levo. Então pode ser. Já conseguimos um descontinho, né? Era 4, já saiu por 3. Começamos bem. Na banca do seu Adelino tinha pinhão, pepino, uva, pimentão, mas o que impressionou mesmo foi um chuchu gigante, 540 gramas. Então o senhor arruma aí pra mim meio quilo de pinhão e um chuchu porque eu vou levar. 5 pila paga? 4. Então tá na mão aqui, ó. 5 reais, meio quilo de pinhão e mais um chuchu gigante. Vamos conversar aqui com o Fabrício Sozinho. Esse eu já conheço, então eu já vou pedir um brinde pra ele aqui também. E aí Fabrício, como é que estão as vendas aqui na Feira Nova no Espaço? É, tá boa as vendas. Agora deu uma acalmadinha já, mas graças a Deus estamos vendendo muito bem. O orçamento meio apertado aqui. Se nós levar o temperinho não ganhamos mais um de brinde? Então vamos ver, escolha um aí que hoje sai um brinde. Por fim, gastei só 2 reais. Nós também conversamos com um cliente da feira. Muito bom, né? São produtos coloniais, né? Direto do produtor rural, né? É muito gratificante de comprar deles aí que é um produto excelente, né? Não tem química, não tem nada, né? A dona Vera trouxe para a feirinha Marcela da Sexta-feira Santa. Ela é bom pra tudo, né? Pro estômago, dor de cabeça. Chegamos na barraquinha do seu Ivo. Ele já é feirante há tempos e diz que a reforma na feira melhorou as vendas. Melhorou 100% por motivo que tem mais espaço. Daí o pessoal estão colaborando muito. A gente agradece a freguesia, né? Também que estão colaborando muito e estão muito felizes de vender aí. E o que o senhor vai vender para nós aqui? Vamos ver. Quanto é que está esse aipinha? O aipinha descascado, já embalado. É tudo, tipo, pacote de um quilo por cinco reais, né? Aquele aipim que coloca na panela e derreta? Isso mesmo, daquele que você desmancha na panela. Legal, então nós compramos aqui o aipim e a vagem e gastamos seis reais. Chegamos na barraquinha da Marli e ela tem umas saladas que estão maravilhosas. Quanto que está o pé da salada crespa, da roxa? Está dois reais o pé. Então vê um para mim que eu vou levar. Está aqui, ó, dinheiro na mão, a saladinha também. Marli, muito obrigada. Eu quero ver o Murilo superar, hein? Dois reais? Vamos lá. Essa maçã aqui, qual é o preço da maçã e como é que foi a safra da maçã? Esse ano foi boa a safra, foi bem melhor que o ano passado. O que é que está? Três reais e cinco reais o quilo. Então faz o seguinte, vê dois reais de maçã para nós aqui. A Sirineide já foi personagem aqui no RBV com a sua agroindústria. Compramos bolacha de manteiga com ela. Mais cinco reais para a conta. Na banca do Juliano tem de tudo, mas quais são os produtos mais vendidos? Olha, hoje está sendo o torresmo, queijo também, salame, né? Essa produção também são o carro-chefe nosso aí. Eu vi lá atrás um pacotinho de erva, Juliano. Quanto que está custando essa erva? Ela custa sete reais o pacote de meio quilo. Mas para nós tem aquele descontinho, né? Certeza, tem um desconto sim. Vai ficar por cinco reais para vocês aí. Cinco reais? Então pode embalar que eu vou levar. Orçamento finalizado e nós conseguimos um total de dez sacolas, né Murilo? Isso, compramos muitas coisas, hortaliças, frutas, pinhão, erva mate, bolacha e ganhamos brindes também. Foi muito legal conversar com os produtores, com os clientes e fazer essa experiência aqui de quanto conseguimos comprar com 30 reais na feira do produtor. E aí, gostou das nossas compras aqui na feirinha do produtor rural de caçador? Se você quiser, pode vir aqui para a feira também, nas quartas-feiras à tarde ou nos sábados a partir das seis horas da manhã. Para o RBV Notícias, Angélica Alves e Murilo Rosso. E aí, gostou das nossas compras aqui na feira também.